As exportações de carne de aves no mês de julho trouxeram surpresas muito positivas. Em volume foram exportadas 424,4 mil toneladas, 16% a mais do que o mesmo período do ano passado e um dos melhores resultados em volume já realizados pelas exportações de frango brasileiro. Mas a surpresa ainda maior é ter feito mais de 700 milhões de dólares de receita. Foram 739 milhões de dólares exportados, 48,4% a mais do que o mesmo período do ano passado. Demonstrando que a pressão de custos que estamos tendo, o aumento exagerado do preço de comida e farela de soja, também tem reflexos inexoráveis no preço final do produto exportado. Aí a receita que está sendo muito positiva, com o aumento inclusive do preço médio, que é uma necessidade para reequilibrar as exportações brasileiras. Nesses sete meses do ano foram exportados mais de 2,6 milhões de toneladas no acumulado e mais de 4,2 bilhões de dólares, 16% maior do que o período do ano passado. De destaque, nesse mês tivemos a China sendo o primeiro importador do Brasil com 63 mil toneladas e fazendo 4,5% a mais do que o período anterior, mas além disso, o Japão volta a ser o segundo destino das exportações brasileiras, exportações que têm um valor mais adicionado pelo tipo de cortes que são vendidos, que cresceu em 2,6% nos volumes comparados com o ano passado, seguido também dos Emirados Árabes, que já comprova que a retomada das exportações fez lá nos Emirados Árabes crescer as importações para 34 mil toneladas no mês, com quase 75% de aumento no mesmo período do ano passado. A gente vê que os mercados agora começam a se consolidar, começa a voltar o consumo nos destinos em que nós mandamos produtos e o Brasil também consegue transferir esse aumento de custo, já que o custo de produção está aumentando globalmente. Por isso, celebramos esses resultados do mês de julho, que confirma, acima de tudo, a tendência e as previsões feitas pela BPA de um ano muito positivo em 2021, apesar das grandes dificuldades da pandemia, o Brasil terá uma boa velocidade de retorno nas exportações sem, em nenhum momento, descuidar-se do mercado interno, cuja disponibilidade do mercado interno é superior ao que foi feito no ano passado e quase 5% também, demonstrando a resiliência e, assim de tudo, o trabalho para manter a segurança alimentar do Brasil e colaborar com os destinos que são parceiros na importação do frango brasileiro.